Ela precisa, vá de alguém e me chamou Fui convocado, ri pra esse mundo eu vi Meu nível muito alto se provou Tô preparado, ri, já vai, gerou meu fim Sei que cê me invocou E eu vim pra vencer isso Dificuldade é esse, então vamo ao serviço Cê tá apaixonada, segura esse fogo aí Ainda não tô pronto, deixa eu treinar aqui Atomic Split, Hell's Party Calma, ainda tô gastando, então não me pare É só um slime, é só um slime Calma, calma, não me pare Um dos quatro reis celestes, peste do lord demônio Tu quer destruir a vida, então é claro, me oponho Venha de frente, não tente, eu tô pronto, vem ardente Opa, pera, vou treinar antes que a corda Arrebente, puro fanservice e a personificação Menina, mostra o mar, menina, mostra então Cê transforma, eu quero ver você tentar Use toda a força, ainda vou te matar Menos um inimigo Faça o que quiser aqui, eu não corro perigo Busque seu abrigo, perder não é comigo Pode mandar mais porque o pai é precavido Uma dupla de irmãos, querem se aliar Querem evoluir, mas eu não vou treinar Calma lá, vai tudo bem, segue a viagem Não aguenta lutar, então leva em minha bagagem A caloira dá um tempo, vê se para de falar Espera dar um fio aqui, que eu vou forjar Ai, é meu cabelo Mas se olha no espelho, não mudou nadinha Não precisa abrir o berreiro Vê se acalma o desespero, deixa que eu vou resolver E apenas testemunha e a metade acontecer Rezército ao caminho, sabe que nada me para Ai, voquei um meteoro, me chame de Matara Treinos e mais treinos, cartas tão nas mesas Se pá, minha habilidade é a sedutor de deusas Uma após a outra, querem ser minhas esposas Tão apaixonadinhas, pique, marilha, mendonça Mas o meu foco é outro, eu só quero evoluir Precavido, eu compro uma, duas, três pra garantir Adaptável na batalha, suave, tá garantido Doblo, black, surdo agora, hoje eu tô pique, quirito Mas não me irrito, eu atraio conflito Pão de banda mais forte, porque fácil sobrevivo Um treino tanto estranho com uma ninfomaníaca Mas não vou perder comigo, cê não vai transar Tô suave, tô suave, tô suave, tô suave Só pra relaxar eu vou matar mais um slime Tô suave, tô suave, tô suave, tô suave Só pra relaxar eu vou matar mais um slime Tô suave, tô suave, tô suave, tô suave